E aí, segundo ano, vamos lá? Bom, vamos começar aí, né? Mais um momento onde a gente vai aprender um monte de coisa legal. Então, nossa aula de hoje é na área de ciências humanas e o nosso tema é de onde vieram os imigrantes da minha cidade, tá bom? Então, a gente já falou um pouco aqui sobre o processo de imigração. Inclusive, em aulas passadas, a gente viu aí também até a diferença entre imigrantes e refugiados, né? A prova mostrou para vocês que tem aí uma diferença, porque os refugiados, eles precisam sair ali do seu país, de origem, do local onde ele nasceu, porque eles estão vivendo ali um processo de violação de direitos. Então, o que seria isso, Pro? Eles não têm como viver ali com os direitos violados. Então, estão fugindo ali de perseguições, né? Estão fugindo ali de guerras, de conflitos, enfim. E, geralmente, os refugiados, eles só podem voltar ali para o seu país de origem depois que aquela situação é resolvida. Inclusive, a Pro deu até alguns exemplos aqui para vocês, né? Eu trouxe Caizada Du, que participou do Big Brother Brasil, também participou, né? De outro programa, que foi o No Limite, né? Caizada, que veio da Síria, né? Antes de passar pelo Brasil, ele também passou por outros países, passou pela França, tá? E ele saiu mesmo fugindo ali do conflito armado que estava tendo na Síria naquela época. Depois, a família dele também veio para o Brasil, né? Eu me lembro que, na época do Big Brother, ele falava muito aí da questão da família que estava lá ainda, né? No país onde estava tendo esse conflito, ele ficava muito preocupado. Depois, a família veio também. Ele hoje vive aqui, trabalha aqui no Brasil, é ator, né? Já participou de uma novela que, inclusive, também falava da questão dos refugiados, né? Também é lutador de MMA, enfim. Então, a gente falou de casar. A Pro também trouxe um outro exemplo, tá? Que foi Malala. Apesar de Malala não ter pedido aí esse refúgio aqui no Brasil, ela pediu em um outro país. Mas, ela também aí é um exemplo, né? Dessa questão aí desse processo do asilo, né? Em outro país. Malala, que é paquistanesa. Eu já li a história, né? Já trouxe um livro aqui para vocês com a história de Malala. Que ela também estava, né? Ali sentindo o direito violado. Que qual era o direito para estudar, né? Malala queria estudar. E o país onde ela mora começou a ter ali algumas revoltas de um grupo que não achava correto, né? Que as meninas estudassem. Então, Malala precisou sair ali, né? Do país dela para ir morar em outro país para poder continuar os estudos. E hoje Malala já concluiu ali o ensino superior, né? Malala é uma forte ativista nos direitos das mulheres, principalmente ao estudo. E Malala já ganhou até prêmio Nobel pelo seu trabalho ativista. Pelo reconhecimento dos direitos das mulheres e das meninas. Tá bom? Já os imigrantes, né? A gente viu também que os imigrantes, eles se diferenciam aí dos refugiados. Porque, na realidade, eles estão saindo ali daquele país por outros motivos que não são violação de direito. Então, por exemplo, Saiu, aí a gente vai fazer um recorte aqui, que ele saiu do país dele e veio para o nosso, que é o Brasil, né? Porque, na verdade, eles podem ir para outros países. Mas vamos fazer um recorte aqui. Então, saiu do país dele e veio para o Brasil para trabalhar. Então, o país dele não está tendo conflito, tá? Não está tendo nenhum tipo de problema, mas ele veio trabalhar aqui no Brasil, tá? Ou saiu para estudar, né? A gente tem, né? E a gente vai ver aqui casos de pessoas que estudam, inclusive aqui em Feira de Santana, na universidade, que vieram estudar, tá? Enfim, tem questões políticas também, né? Muitas vezes o país está passando por crise política, né? Financeira. Ou porque conheceram uma pessoa que mora em outro país e casou-se, né? Com essa pessoa. Isso acontece muito. A gente vê, né? Brasileiro que é casado aí com pessoas de outros países. E a pessoa, né? Que casou com o brasileiro vem morar aqui no Brasil, tá? Mas, a qualquer momento, se ele quiser, ele pode voltar para o país dele para visitar a família. Ele pode voltar para morar, né? Se assim ele desejar, tá bom? Então, essa aí é uma grande diferença, tá? Bom, e aí? A gente vai bater um papo aqui, a gente vai conversar, né? Com você. Então, alguém aí, né? Que está assistindo, ou você, né? Que também está indo aí para a escola, já conversou com coleguinha da sua sala. Vocês já perguntaram aí, né? Se o seu coleguinha já se mudou de casa, de cidade, ou você mesmo, você já mudou de casa ou de cidade? Esse lugar que vocês foram, né? Já era conhecido? E se não era conhecido? Como foi morar aí, em um lugar desconhecido? Ou, se já era conhecido, como foi que você conheceu esse lugar? Como foi que o seu coleguinha conheceu esse lugar? E aí? Quem aí já precisou se mudar aí de casa ou de cidade? Bom, eu, né? Tenho alunos aí que nasceram, né? Em outras cidades. Então, é muito comum a gente fazer aí as atividades para saber um pouquinho mais, né? Do aluno. Quantos anos você tem, né? Onde você nasceu? Qual o nome do seu pai? O nome da sua mãe? Você já pensou no que quer ser quando crescer? Qual é a cor que você mais gosta? E eu já tive aí vários alunos, né? Que falaram, ah, pró, eu não nasci aqui em Feira, não. E aí falava, né? O nome da cidade. Inclusive, eu já tive uma aluna que veio de outro estado, tá? Eu já tive uma aluna aí que veio de São Paulo, tá? E ela chegou na escola praticamente aí no mesmo dia que eu cheguei, né? Então, o que esses alunos, né? Principalmente, eu me lembro muito dessa aluna que veio de São Paulo, ela falava muito aí da questão da adaptação aí, né? As questões do clima, né? A gente tem um clima diferente do clima da cidade de São Paulo. Geralmente, lá em São Paulo é um pouco mais frio, né? Enfim, então, ela não conhecia ainda a Feira de Santana. Então, pra ela foi uma descoberta mesmo, né? Eu também já me mudei, né? De cidade, porque eu já morei... Na verdade, eu sou de Salvador, né? Eu já falei isso aqui pra vocês lá. Quando eu escrevi pra vocês a minha autobiografia, lembram que eu comentei que eu não nasci aqui em Feira? Então, eu precisei mudar de cidade. Já morei também em um interiorzinho, né? Uma cidade menor que é São Tenês. Então, já morei em uma cidade bem pequena, menor do que a Feira de Santana, né? Bem menor do que a Feira de Santana, né? É uma cidade grande. E a gente sabe que mudança é sempre um processo, né? Que a gente vai precisar se adaptar. Seja uma mudança de cidade ou seja uma mudança de casa. Então, a gente precisa realmente passar por um processo de adaptação, né? Olha lá. E por que será que algumas pessoas se mudam para locais distantes? Então, o que levam aí as pessoas a se mudarem? Quais são os motivos que levam as pessoas a se mudarem? Olha lá. Então, pode ser, ó, por causa de desemprego, tá? É, crise financeira, crise política. A gente tem aí os casos, né? Na Venezuela, por exemplo. Nós já vimos, né? Que os venezuelanos, alguns, né? A gente viu que tem um grupo de indígenas, né? Ali, pessoal, a gente está falando de um grupo específico, tá? Não são todos os venezuelanos que estão vivendo em Feira de Santana, né? Que estão vivendo ali naquela situação, tá? Nós temos... A gente vai ver que tem venezuelano aqui que estuda, que trabalha, tá? Mas aquele grupo específico é um grupo indígena, tá? Da aldeia Uaraó, que veio para a Feira de Santana, né? Porque a Venezuela está passando por uma crise política, uma crise financeira. Acabou tendo também ali uma tempestade que destruiu, né? A comunidade deles. E eles alegam, né? Que o governo local não ajudou e eles saíram do país, tá? Então, tem a questão aí também dos estudos, né? Desastres naturais. Então, existem aí alguns... Por exemplo, tem locais aí que tem terremoto, enfim. Às vezes a pessoa vai buscar reconstruir ali a sua vida em um outro local. Para constituir também família, né? Foi o que a Pró falou, aquele caso da pessoa que conhece uma pessoa de outro país, e se casa, tá? Por outros motivos, né? Cada pessoa pode ter esses motivos, enfim. Então, são alguns motivos aqui que a gente listou para vocês entenderem por que as pessoas saem aí do seu país, tá? Olha lá. E quais são os imigrantes que residem aqui em Feira de Santana? E aí? Quem será que são aí esses imigrantes que residem aqui em Feira de Santana? Então, a gente hoje vai fazer o recorte, tá? Nos imigrantes venezuelanos e nos imigrantes chineses, tá? E aí, antes da gente falar um pouquinho deles, a Pró vai compartilhar aqui com vocês uma tela onde a gente vai ver um pouquinho aí da Venezuela no Google Terra, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente ver um pouquinho, certo? Olha lá. Então, a Pró vai colocar aqui, ó. Venezuela. Para a gente ver um pouquinho aí como é a Venezuela. Olha lá. Tem até já informação aqui. É um país, ó. Na costa norte da América do Sul, tá? E a gente tem algumas informações aqui que, inclusive, a gente pode ler. Tem até imagem aqui de uma cachoeira. E aqui ele está até mostrando, ó, os países e vizinhos, ó. Colômbia, tá? Guiana, Suriname. Mas vamos lá ver um pouquinho aí da Venezuela. Vamos conhecer um pouco aí desse país que é a Venezuela, tá? Vamos ver onde a gente vai cair? Será que a gente vai cair ali numa região que tem mata? Que tem floresta? Para aí, Milena. Por favor. Oxente, cadê? O negócio não entra não, é? Não sei. Olha o de hoje que eu aperto aqui, não vai para canto nenhum, ó. Só fica essa tela verde. Já era para ter entrada em algum lugar aí, né? Nem que fosse... Não, eu que saí aqui, ó. Foi, peraí. Deixa eu ver se... Eu queria mostrar só o país, alguma coisa do país, sabe? Mas não está entrando nada. Eu queria que abrisse... Porque abre até paisagem urbana e não está... Tu está entendendo? Só se eu abrir, só se eu mostro esse aqui, né? Oh, mas é tão legal quando abre. Ó, aqui já é campo. Espera aí. É. Meu Deus, o negócio só tem... Já estou desistindo. O negócio só tem... Cadê, gente? Lá não tem cidade, não, é? Então, eu vou... Eu vou... É, deixa eu... É. É, deixa eu... Oi, Milena. A senhora tem que aproximar mais. Eu já aproximei, mas só... Não está abrindo nada. Aí, ó. Só fica a tela verde, hein? Não abriu nada. Nenhuma... Nenhuma paisagem natural. Bora ver aqui. Oxe, nenhuma paisagem natural, nenhuma floresta aqui que eu vi ficando verde, é porque você quer abrir uma floresta. Nenhuma floresta não abriu. Ó. Algo de errado não está feito. É, não sei o que é, não. Eu vou deixar pra lá. Deixa isso quieto. Vou deixar. Eu vou fechar e vou voltar pra lá. Não vou nem tentar com a China pra não acontecer isso também. Aí, a senhora vai retomar? Não vai usar mais a parte mala? É, é. Eu vou voltar aqui nesse... Só essa lâmina aqui, ó. porque eu falei do Google Terra, né? Mas vai ter que cortar. Compartilha o slide, pra que não apareça o... Hã? O slide. Não entendi. O que é que tem? Compartilhar. Ah, é. Que eu parei pra compartilhar lá a outra tela, né? Pronto. Então, atenção. Eu perdi quanto tempo, nem lembro. Eu não marquei. Eu perdi... Foi quanto tempo, Milena? Tu lembra? Não. Mas eu assisto de novo no final e coloco lá na planilha. Não, mas era só pra eu saber até quanto eu tenho que ir. Hã? Só pra eu saber até onde eu tenho que ir. Valeu. Então, segundo ano, da onde é que vêm, né? Os imigrantes da minha cidade. Então, a gente vai fazer um recorte, né? Dos imigrantes venezuelanos e chineses, tá? Então, os imigrantes venezuelanos vêm do país, né? Venezuela. Essa é a bandeira, tá? Da Venezuela. E os chineses vêm da China. Essa é a bandeira da China, tá bom? Então, os venezuelanos. Então, a gente tem aí, né? A presença de venezuelanos na cidade. Inclusive, eu me recordo que eu conheci até uma moça venezuelana uma vez quando eu fui fazer as unhas. e aí eu vi, né? Que ela tinha um sotaque que não era brasileiro. E aí eu perguntei de onde ela era e eu me lembro que ela falou que era da Venezuela. Então, a gente tem a presença de venezuelanos, inclusive, trabalhando aqui em Feira de Santana, tá? Mas e lá na Venezuela, pró? Como é que eles vivem, né? Então, a Venezuela, ele também, né? Na época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, lembra que a Pró falou que os portugueses chegaram aqui no Brasil? Logo em seguida, também veio aqui para o Brasil um grupo de espanhóis que também queria, né? Explorar as riquezas do Brasil. Só que eles também foram para países vizinhos ao Brasil, inclusive a Venezuela. Então, a gente tem na Venezuela algumas manifestações culturais que vieram dos espanhóis. Inclusive, o próprio idioma deles, né? Vem aí também do espanhol, tá? Então, quais são as festas populares pró? Da Venezuela, pró trouxe aqui o recorte de algumas manifestações ali, né? Tradicionais, tá? Então, por exemplo, festas populares, a festa da Cruz de Maio, que é uma festa de origem espanhola, que ela está comemorando ali a questão do... do Cruz de Maio, que está comemorando ali a colheita, né? Um agradecimento pela colheita, tá? Vocês vão ver uma imagem que a pró trouxe aqui da festa Cruz de Maio. Dia de los Inocentes, que fala ali, né? De uma passagem que está na Bíblia, né? De crianças que conseguiram escapar ali de um processo de perseguição, tá? E festival de São Pedro e São Paulo, que aí é a comemoração aí, né? É uma festa religiosa, certo? Nós temos também ali alguns pratos típicos, como assado negro, tequinhos e cachapas. E algumas danças, tá? Como joropo, sebucã e burriquita. Então, é claro que, como todo lugar, né? E a Venezuela agora está vivendo realmente uma situação mais complicada do ponto de vista aí político, financeiro. Mas eles também têm as suas tradições. Então, é importante a gente saber, né? Que assim como aqui no Brasil nós temos as nossas tradições, eles também têm as tradições deles, tá? Então, a gente tem aqui, ó, esse daqui é os tequinhos, tá? Que é um prato típico, que é uma espécie de salgadinho, né? Que eles servem ali nas festas, nos aniversários, tá? Essa é uma dança de uma tribo indígena lá da Venezuela. E aqui é a festa que eu falei para vocês, Cruz de Maio, que é uma festa de agradecimento pela chuva, né? Pela colheita. Então, são algumas manifestações culturais, tá? Que eles têm lá no país. Bom, e aqui a gente tem até, ó, a localização da Venezuela, a Pró trouxe esse mapa para vocês perceberem como a Venezuela está bem próxima aqui do Brasil, que é o país onde nós vivemos. Então, aqui em amarelo, segundo ano, a gente tem o Brasil, tá? Olha lá, esse país bem grande aqui, pintado de amarelo, é o Brasil, que é o país que nós moramos. E a gente tem, ó, países vizinhos aqui ao Brasil, tá? E a gente tem esse país aqui em cima, ó, pintado aqui, né? De rosa. A gente tem aqui, né, a Venezuela. Então, olha lá, é um país que faz fronteira, ou seja, ele é ali, ó, coladinho no Brasil. Principalmente lá no norte do Brasil, na região ali, né, da Amazônia, né? Então, inclusive, por isso, é muito comum a gente ver um número grande de venezuelanos lá no norte do Brasil, tá? Porque, ó, já é bem próximo, realmente, da região ali, né, onde tem a Amazônia, tá bom? Então, essa localização também facilita, né, a chegada dessas pessoas aqui no nosso país, tá bom? Então, olha lá, alguns venezuelanos vieram para o Brasil de navio. Aqui a gente tá falando, né, do grupo, daquele grupo que tava passando por dificuldades. Lembra que eu falei dos indígenas? Esses vieram para o Brasil de navio, né, foi descoberto deles, eram de navio, né, por causa de uma chuva que destruiu as comunidades deles na Venezuela. E como o país está passando, né, por um momento difícil, financeiro, político, olha lá, outros também vieram, né, em busca de uma oportunidade de emprego, tá? E alguns até mesmo para estudar. Então, aqui em Feira de Santana, alguns indígenas, né, eles apresentaram dificuldades também de adaptação, por causa da questão cultural mesmo, tá? E também por não saberem falar o português, certo? Eles também não tinham documentação. E muitos passaram a viver como pedintes, né, nas ruas de Feira de Santana. É muito comum a gente ver essas pessoas aí nas ruas, né, nos sinais. e outros, ó, como, por exemplo, a moça aqui, que é da Venezuela, que é estudante da Universidade aí de Feira de Santana, da Uefes, né, da Universidade Estadual, e veio mesmo para estudar e trabalhar aqui em Feira de Santana, tá? Ela e o marido. Então, inclusive, ela fala, ó, aqui saiu uma matéria falando sobre ela, né, venezuelana que vive em Feira de Santana, conta o drama de viver longe da família e lamenta a situação do seu país, tá? Ela disse que quando veio para a Feira, a situação já estava ruim na Venezuela e que a mãe dela sempre relata momentos difíceis. Então, aqui, ela vem falando, né, ela saiu da Venezuela e veio para o Brasil para estudar e também porque a Venezuela tem passado por um momento muito difícil onde as pessoas realmente estão deixando, né, ali o país em busca de uma vida melhor. E ela fala, né, que sente aí muita saudade da família. Na matéria, ela vai falando que é muito difícil, né, ficar ali longe da família e que apesar de ela estar em uma situação melhor aqui no Brasil, ela lamenta, né, a situação que o país onde ela nasceu está passando, lamenta pelas pessoas que estão sofrendo, né, lá na Venezuela com essa situação. Além dos venezuelanos, a gente tem uma presença muito forte também em Feira de Santana dos chineses, tá? Bom, é importante lembrar, a gente já falou isso em algumas aulas, né, que quando a princesa Isabel, a então princesa do Brasil, na época que nós ainda tínhamos aqui o imperador, a imperatriz, as princesas, né, ela assinou a minha lei, a Aurea, lembram disso? Libertando os africanos ali do trabalho, né, escravizado. Enfim, depois disso, vários imigrantes começaram a chegar aqui, inclusive, ó, chineses. Então, os chineses vieram, né, assim como os japoneses, né, também vieram, e outros imigrantes. Então, eles vieram para o Brasil e muitos também se instalaram aqui em Feira de Santana, né, então alguns já vieram naquela época, outros, né, foram chegando também recentemente para trabalhar, porque nós sabemos que Feira de Santana tem um comércio muito forte, né? E lá também eles têm a sua própria cultura. lá na China, os chineses têm a sua própria cultura, tá? Então, a gente tem lá algumas danças, né, como as danças militares e civis, a dança do dragão e do leão, a dança com os leques, que essa, a dança aí dos leques, ela é muito famosa no mundo todo. Volta e meia, a gente vê alguma apresentação da dança dos leques na televisão, tá? Alguns pratos típicos, tá? Agora, ó, gente, se a Promo souber pronunciar perdão, tá? Porque não é em português. Então, tiambula, frango do general Tiso, mapo tofu, então, são alguns pratos que compõem aí o cardápio aí. Mas, nós conhecemos, né, tem um que é bem famoso aqui no Brasil, um prato chinês, que é o frango xadrez, né, que nós conhecemos aqui no Brasil. e algumas festas típicas, né, como o Ano Novo Chinês, o Ano Novo Chinês, ele é muito famoso também, né, e é muito comum quando ele acontece, ele é noticiado até em jornais aqui do Brasil, eu já vi, né, falando, o Ano Novo deles, eles têm um calendário, né, diferente do nosso, então, é noticiado, né, que o Ano Novo Chinês já começou. A Festa da Lua e o Festival da Lanterna. Então, aqui, ó, a Dança dos Leques, né, o Prato Típico, que é o Frango, do General, e a Festa aí do Dragão e do Leão, tá? Inclusive, eu já vi crianças fazendo aqui, a representação desse brinquedo, que é uma espécie de pipa, né? E olha lá, eu também trouxe aqui a localização da China, no mapa, pra vocês verem. Então, ela tá ali, né, é país, é vizinho de alguns países, como Rússia, Índia, Paquistão, ó, que é o país que Malala nasceu, certo? E aqui, olha lá o Brasil. Bom, os imigrantes chineses vieram para várias regiões do Brasil e muitos se instalaram, né? Aqui em Feira de Santana. E aqui em Feira, muitos exercem a atividade comercial, né? Lá no Shopping Popular Feraguai. Então, quem já foi no Feraguai, provavelmente, já deve ter visto, né? Recentemente, eu fui lá também e vi, né? Inclusive, tive lá no Box, onde eu fui atendida por uma senhora, né? chinesa, por um rapaz chinês, né? Bom, e aqui, olha lá, eu trouxe até uma notícia para vocês, né? Que é sobre a Câmara Chinesa de Comércio, que foi criada aqui em Feira de Santana em 2019, tá? Então, a Câmara Chinesa de Comércio, ela foi criada aqui justamente para fortalecer aí as relações comerciais, tá bom? Essa notícia saiu lá no Acordo da Cidade. Então, ela foi criada, né? Justamente aí para fortalecer essas relações aí do comércio de Feira de Santana com os chineses que vivem e trabalham aqui no comércio, né? E também para reconhecer a importância dessas pessoas aqui para Feira de Santana, do trabalho delas, né? Aqui para Feira de Santana. E é uma Câmara que é muito importante ali para o desenvolvimento econômico da cidade, tá? Então, a gente já tem aí um órgão, né? Que reconhece aí o trabalho dos chineses aqui na cidade de Feira de Santana, tá bom? E aí, segundo ano, vocês já sabiam desses detalhes aí sobre esses povos, né? Que estão aqui na cidade de Feira de Santana, então, os venezuelanos e os chineses, então, conta aqui para mim o que é que você já sabia, se vocês já viram, né? Essas pessoas aqui na cidade de Feira de Santana, tá bom? se vocês já tinham visto, né? Essas pessoas aqui em alguma ocasião, comenta aqui para mim, tá? E você já sabe, a gente chegou aqui no final da nossa aula, então, as recomendações que eu gosto de deixar aqui para vocês no final. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu, né? Alguma coisa que eu falei aqui que não entendeu, então, vocês têm a opção de ir lá no YouTube, no canal da Secretaria de Educação, assiste essa aula, novamente, ou você também pode tirar essas dúvidas com o seu professor na escola, trocar ideias aí com seus coleguinhas, tá bom? Para poder compreender aí o que foi dito, certo? Então, beijo, segundo ano e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!